Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Santos e Botafogo É a volta do Campeonato Paulista 2021, é isso aí galera Paulistão está de volta, agora, velocidade total, vários jogos, um atrás do outro E vamos com a equipe do Santos, é isso aí galera O Santos que na última partida, lá no dia 13 de março, venceu por 2x1 a equipe do Ituano E está na terceira colocação do grupo D com 5 pontos Encarando a equipe do Botafogo, que vem de derrota em casa 1x0 para a ponte, o Botafogo é o quarto colocado do grupo A com 1 ponto É isso aí galera, Paulistão 2021 Lembrando que o Santos também está aí na pré-libertadores Venceu o jogo de ida contra o São Lourenço fora de casa por 3x1 E o jogo de volta, você acompanha por aqui Fique ligado hein, não perca aí O Santos pela Libertadores por aqui também E o Peixe já saiu jogando, eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Paulista Continuem fio e fortes aqui no canal É o Paulistão 2021 E o Santos parte para cima Marcos Leonardo dominou, segurou, puxou para a meia Tocou para Gabriel Pirani, ele bateu para o gol, desviu Gol Gol No Santos Para abrir o placar logo no início da partida É os meninos da vila mostrando o trabalho por aqui Aí a jogada que começou lá pela esquerda Aí o tapa O Marcos Leonardo dominou, tocou para o Gabriel Pirani Ele bateu a bola, desviou no meio do caminho E foi parar no fundo do gol Do goleirão Igor É o Santos partindo para cima Não tem essa de poupar time Não, vai para cima Vai em busca da classificação Vai em busca também do Campeonato Paulista E agora aqui no canal Rodrigo e M18 você tem Santos 1, Botafogo 0 É galera O Santos partindo para cima promete muito esse confronto Os dois times que estão aí há um bom tempo Sem partidas oficiais Mas o Santos estava disputando a Libertadores Superou a equipe Está encarando aí a equipe do São Lourenço Pela pré-Libertadores Santos que se passar vai cair em um grupo bem complicado Daqui a pouco a gente comenta mais Sobre o Peixe na Liberta Ele vem trabalhando a equipe do Botafogo Judivan Domina Segura Tem a movimentação Toca atrás para Emerson Tem Rafael Marques pela meia Essa bola chega em Vitor Bolt Luqueta Domina Segura Toca atrás Procura espaço Rafael Marques dominou Girou bem em cima da marcação Tem toda batida Chega firme a zaga Chega dividindo E é escanteio Aí a bela chegada do Botafogo A batida do Rafael Marques Atacante Experiente Já jogou em vários clubes Do futebol brasileiro Tem escanteio aqui pela esquerda Já cobrado Luqueta Dominou Segurou Tem a marcação em cima Trouxe para a meia Belo lance Procura espaço A marcação está em cima Batida para o gol Soltou o goleirão Olha o gol Para fora Foi para fora Grande chance Na equipe do Botafogo Aí para você ver Quando a sorte Dá de um lado Do time E não do outro A bola do Santos Desviou na zaga E entrou A do Botafogo Desvia E vai para fora É escanteio Para o Botafogo Que não desiste Cruzamento lá dentro Olha o perigo Dentro da área Salva João Paulo Está trabalhando O goleirão Do Santos É escanteio Aqui pela Esquerda Agora Vem parar Na cobrança Ele mandou lá dentro Subiu a marcação Corta Felipe Jonathan Emerson fica com a sobra Felipe Jonathan Dividiu Tenta pressionar A equipe do Santos Vitor Bolt Está com ela Lançou na frente Corta a zaga do Peixe Mas o Botafogo Procura espaço Pressiona o Santos Não consegue fazer o corte Chegou para ali Na dividida E está marcado falta Falta para a equipe Do Botafogo Que parte para cima Atrás do gol de empate Foi uma falta Um pouco Mais atrás Olha a bola alçada Na entrada da grande área Essa bola sobrou para o Pará Esse é o Pará do Santos Que toca para Lucas Braga Que tenta escapar Trazer o Peixe para o ataque Lançou o Marinho Ele segura Domina Toca na meia Olha a descida do Peixe Melo tapa para Marcos Leonardo levou linha de fundo Para fazer o segundo gol Marinho Gol Do Santos Para ampliar a vantagem Para colocar o Peixe Em busca de mais 3 pontos No Paulistão Melo contra-ataque A equipe do Santos Conseguiu resistir A pressão do Botafogo Colocou a bola no chão Jogada De linha de fundo Tapa na meia E aí o Marinho Chegou fechando Para o fundo do gol É isso aí galera E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Santos 2 Botafogo 0 É que jogaço Impressionante A reação da equipe do Santos Após receber tanta pressão Na equipe do Botafogo E o Santos quer mais E parte para cima com o Marinho Perde na sequência A Luqueta Está com ela O Botafogo Tenta fazer o primeiro Essa bola sobra ali Para Marcos Leonardo Ele domina pela esquerda Toca na meia Lucas Braga Dá o giro Tem Marinho pedindo Ele dá um tapa Aqui na direita Para parar Parar Segura Tocou para parar Pode ser um grande lance Achou o Lucas Braga Dentro da área Para fazer o terceiro GOOOOOOOL Do Santos Para fazer 3 a 0 Ainda no primeiro tempo O Santos Sempre Santos Mostrando aí Todo o seu futebol A jogada Estava aqui Pela direita Com o Marinho E aí ele tocou Para o Pará Para achou o Lucas Braga E bateu firme Para o fundo do gol É o terceiro do peixe É o Santos Quem sabe Já garantindo Os 3 pontos No primeiro tempo E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Santos 3 Botafogo 0 E final De primeiro tempo É isso aí galera Jogo brigado Jogo movimentado Por enquanto 3 a 0 Para o peixe É isso aí pessoal E o Botafogo Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É Vamos ver aí A postura do Botafogo Que tem que ligar O sinal de alerta Porque o Paulistão Ficou muito tempo parado Que o campeonato Não é um campeonato curto Tem aí mais Umas 8 rodadas Para definir Essa da primeira fase E tem que ficar esperto Nessa briga Contra o rebaixamento Emerson Arriscou de longe Tentou buscar o ângulo Ali do goleirão João Paulo E apenas Tiro de meta Aí a jogada Trabalhada pela direita Pintou ali o espaço Vem João Paulo Sai jogando com Pará Pará domina pela direita Já aciona Marinho Marinho dominou Segurou Levanta a cabeça Ele que deixou um gol Contra a equipe Contra a equipe do São Lourenço Aí é um passe um pouco mais forte É apenas lateral Lateral já cobrado Vitor Bolt Domina Toca para Vinícius Kis Vem trazendo o time Do Botafogo para o ataque Judivan Dominou Tocou para Rafael Marques Dentro da evolução Vem avançando a equipe Do Botafogo Jogada aqui pela direita Pressiona em cima A marcação Belo Corte de Felipe Jonathan Tá ligado ali O lateral do Santos Marinho Pisa na bola Segura Toca atrás Procura espaço Kaique Melo Tentou o tapa Sobrou para Vinícius Balheiro Marcos Leonardo Tá com ela Tenta jogar aqui pela esquerda Tem a marcação em cima Toca para Felipe Jonathan O Santos vem Buscar do quarto gol O Botafogo Tenta Diminuir um pouco Essa diferença Por enquanto vai dando Santos 3x0 Olha o lançamento Subiu Consegue fazer o corte Luqueta Dá um tapa Para Rafael Marques Ele segura Espera a chegada Dos companheiros Conseguiu Dar um tapa Aqui para Luqueta Tem jogada Lá pela esquerda Marcação Tá em cima Luqueta Escapou Bento primeiro Ele pisa na bola Tá difícil Toca atrás Parar Parado E Vinícius quis Pela meia Já toca para Emerson Procura espaço Botafogo Judivan Tentou o tapa Buscando o Rafael Marques Melhor para a equipe Dos Santos Marcos Leonardo Tentou adiantar na frente Marinho Achou Lucas Braga Chega bem para ali Fabão Firme um zagueiro No Botafogo E vem avançando Em busca do primeiro gol Rafael Marques Segurou Dividiu Não conseguiu a sequência Melhor para a equipe Dos Santos Gabriel Pirani Protege bem Dá um tapa na frente Marinho Tenta um dois Lucas Braga Tá com ela Toca para Marcos Leonardo Vem avançando A equipe dos Santos Olha o perigo Dentro da área Saiu o leirão Igor E fica com ela Já estamos com 81 minutos de partida Por enquanto 3x0 Para o Santos E o Botafogo Parte para cima Em busca do primeiro gol O tapa para a Judivan E domina pela direita Tem a marcação em cima Protegeu Segurou Veio a passagem dos companheiros Belo tapa Linha de fundo Cruzamento Foi um cruzamento Ou uma finalização A bola passa na frente Do gol de João Paulo E apenas Tiro de meta Estoura lá para frente Aí a dividida Na sequência Tem lateral Por aqui Já cobrado Judivan Domina Protege Tem a marcação em cima Procura espaço A equipe do Botafogo Belo tapa na frente Escapou bem Emerson Vai cruzar na medida Olha o gol Para fora Grande chance Do Botafogo Era para descontar No finalzinho Da partida Pintou o cruzamento Aqui da direita E apenas Tiro de meta João Paulo Lança lá na frente Buscando Marinho Ele ajeitou aqui na meia Acabou armando Um ataque da equipe Do Botafogo O Rafael Marques Está com ela Ele segura Protege Tem a marcação em cima Clareou bem Arriscou de longe Golaço No Botafogo Para descontar Nos acréscimos Para fazer o primeiro Na partida É gol dele Do destaque Do time Rafael Marques Pegando muito bem De fora da área O João Paulo Até tentou chegar Mas essa foi no capricho Pro fundo do gol É o Botafogo Fazendo o primeiro É a jogada Bem trabalhada O Santos Defensivamente Foi quase Perfeito Na partida Acabou sofrendo Um gol No último lance E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Final De partida Santos 3 Botafogo 1 É isso aí galera Fique ligado Teremos aí O jogo do Santos Pela Libertadores Jogo de volta Da pré-Libertadores Para confirmar O Santos Na fase de grupos Vamos falar em grupos Vamos falar do grupo Grupo do Santos Santos Que vai passar Vai cair no grupo C Com Barcelona De Guayaquil Boca Juniors E The Strongest É um grupo bem difícil Mas o Santos É sempre Santos Com certeza vai partir Para cima Em busca da classificação É isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau